A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante Tem muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Pergunta onde estou e com quem eu saí Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado Tô fazendo essa live Tô fazendo essa live É por causa dela Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Rafinha Sobras apaixonadas Boa noite galera Tô fazendo essa live E é por causa dela Dona da minha saudade Tô dando a cara tapa Nunca passei por isso Tô aqui demonstrando Meu sofrimento ao vivo Vai desculpando a lágrima Que acabou de cair É que tá muito recente O nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela E manda desbloquear Vai na última foto Me marca, comenta lá Volta pra ele Ele te ama Fala que a saudade Tá me deixando de cama Rafaela, comenta lá Rafaela, comenta lá Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque o meu de mim venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um fosse Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Melhor terminar Não tem arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque o meu de mim venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Não tem nada a ver Com a nossa vida Melhor terminar Cada um fosse Um ponto final Às vezes é o começo E não o fim Melhor terminar Não tem nada a ver Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si Um ponto final Um ponto final Às vezes é o começo E não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Rafinha Só para os apaixonados Só para os apaixonados Termina o relacionamento Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não Eu não Eu não Eu não esqueça Bebelique Vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma tritonita Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não Eu não Eu não Eu não Eu não esqueça Bebelique Vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super caída E o meu super caída E o meu super poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Te chama Belão Aqui sentado nessa mesa Já tô na quinta saideia Tentando afogar as mágoas Num copo de cerveja Me deixe em paz Todo sofrimento é pouco Pra quem não ouve os seus amigos Me deixe em paz Todo mundo me avisou Que eu ia ser traído Não precisa ter pena de mim Deixe eu curtir minha vida sofrida Eu mereço sofrer Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gostar dela mais do que de mim Quem mandou eu gostar dela mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gostar dela mais do que de mim Quem mandou eu gostar dela mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Me deixe em paz Todo sofrimento é pouco Pra quem não ouve seus amigos Me deixe em paz Todo mundo me avisou Que eu ia ser traído Não precisa ter pena de mim Deixou por ti minha vida sofrida Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço chorar sim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço sofrer sim Eu mereço sofrer sim Quem mandou eu gostar dela Mais do que de mim Eu mereço sofrer sim Eu mereço sofrer sim Eu mereço sofrer sim Eu mereço sofrer sim Quando você vai embora Minha vida chora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Pra gente se amar Sua melhor posição Tá muito tesão Se envolve, nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, é bola Vem, é bola Vou te machucar Daquele jeito que tu gosta Vem, é bola Vem, é bola Vou te machucar Daquele jeito Gatinha, só você Sabe ébola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha, só você Sabe ébola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Estourou! Alamarquia, fomega, maçãs Espiando o gordinho A CEMU News MG Produções Gatinha, só pros apaixonados Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Aí eu adoro Vem assim, vai Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Vem, vem Gatinha Gatinha, só você Sabe, rebola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha, só você Sabe, rebola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha, só você Sabe, rebola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha, só você Sabe, rebola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão Devagar Líder FM Rafinha Só pros apaixonados Segura aí Segura aí Posta não Tem fura Olho de olho Na relação Já virou moda Em rede social Roubar a moção Do outro E comentar Na foto Do meu casal Do meu casal Segura aí Segura aí Posta aí Posta aí Posta não Posta não Tem fura Tem fura olho de olho De olho na relação Já virou moda Em rede social Roubar a moção Roubar a moção Do outro E comentar Na foto Meu casal Eu tentei 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 Eu me apaixonei Porque não vale nada Rafinha Só pros apaixonados Tudo no começo Era um mar de flores A gente se amava Da boca Da boca Da boca Que eu beijei E a sua Era mais doce Nem mel Superava Você foi mulher Inconsequente Deu a vacilada Eu te dei O seu Você só Deu uma Arrancada Eu me entreguei Eu me apaixonei Porque não vale nada Eu te dei O seu Você só Deu uma Arrancada Eu me entreguei Eu me apaixonei Porque não vale nada Joga baixinho Quero ouvir vocês assim Calma Eu te dei Eu te dei O seu Eu me entreguei Eu me apaixonei Quero ouvir Vai Eu te dei O seu Você só Deu uma Arrancada Eu me entreguei Eu me apaixonei Porque não vale nada Chora E essa vai bater Em todos os Faredões Alô Belém do Pará Tô chegando Alô Galera do Maranhão Tô chegando Viu A J.R. Gravações Lé Gravações Ou eu bebi Demais Ou pirei A cabeça Tem um gênio Na latinha De cerveja Eu podia pedir Pra ficar muito rico Nada disso Nada disso Se fosse mil desejos Pra realizar O meu pedido Seria pra ela voltar Gênio Da latinha Dessa breja Que eu bebo Três desejos Eu vou te pedir O primeiro Aquela volte Pra mim O segundo Aquela volte Pra mim O terceiro Aquela volte Pra mim Gênio Da latinha Dessa breja Que eu bebo Três desejos Eu vou te pedir O primeiro Aquela volte Pra mim O segundo Aquela volte Pra mim O terceiro Aquela volte Pra mim Volte Pra mim Rafinha Sobros Apaixonados Alô Maranhão Aquele abraço Chega pra cá Vem Ou eu bebi Demais Ou pirei A cabeça Tem um gênio Na latinha De cerveja Eu podia pedir Pra ficar Muito rico Nada disso Nada disso Se fosse mil desejos Pra realizar Os mil pedidos Seria pra ela voltar Gênio Gênio da latinha Dessa breja Que eu bebo Três desejos Eu vou te pedir O primeiro É que ela Volte Pra mim O segundo É que ela Volte Pra mim O terceiro É que ela Volte Pra mim Volte Cadê você Cadê você Adelaine Mesmo à noite No palco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei O que eu vi Na minha frente Edilene Desce, desce Polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce Polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim Aô, sentimento! Estourou, papá! Alô, Tairone Estamos juntos Vacila em ela Pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante No palco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei O que eu vi Na minha frente Edilene Desce, desce Polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce Polidense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho Cadê Edilene assim, ó Edilene Edilene Alguém viu? Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene 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 Esfiando Esfiando o gordinho Vem assim, vem Jurei Não mais chora por você Quantas lágrimas Perdi nos braços seus Se é amor Ou se é paixão Por favor Fala pro meu coração Eu confesso Não ter feito O meu papel E mesmo assim Eu não deixei De ser fiel Ao sentimento Que você sempre De ter por mim Por favor Diz que não é o fim Essa paixão Falou mais alto Que a razão Hoje eu quero Conquistar Teu perdão Então vamos Dar mais uma chance Pra esse lindo amor Ter de novo Essa sensação Agora não vou Mais errar E nem pra outro amor Eu vou me entregar Eu não quero Eu não quero mais sofrer E se for pra sofrer Eu sofro junto com você O amor parece Não ter fim Chegou e ocupou Espaço aqui dentro de mim O amor é bem assim Ele põe o começo No que poderia ser o fim O amor é bem assim O amor é bem assim E essa paixão Falou mais alto Que a razão Hoje eu quero Conquistar Teu perdão Então vamos Dar mais uma chance Precílio e do amor Ter de novo Essa sensação Essa sensação Agora não vou Mais errar E nem pra outro amor Eu vou me entregar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer E se for pra sofrer Eu sofro junto com você O amor parece Não ter fim Chegou e ocupou Espaço aqui dentro de mim O amor é bem assim O amor é bem assim O amor é bem assim Ele põe o começo No que poderia ser o fim Agora não vou Mais errar E nem pra outro amor Eu vou me entregar Eu não quero mais sofrer E se for pra sofrer Eu sofro junto com você O amor parece Não ter fim Chegou e ocupou Espaço aqui dentro de mim O amor é bem assim Ele põe o começo No que poderia ser o fim O amor é bem assim O amor é bem assim Shadow Music A mix que você respeita Mesa pra dois No restaurante chique Vem o chileno No entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Um batom vermelho E o vestido colado Ela passou a noite Sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível Foi 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 nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeriria esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeria esse final Tá engasgado aqui Aquele chá Aô, sentimento Rafinha Só para os apaixonados Mesa pra dois No restaurante chique Vem o chileno Uma entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Um batom vermelho E o vestido colado Ela passou a noite sorrindo E falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeria esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digeria esse final Tá engasgado aqui Aquele chá Mesa pra dois 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 Sabe como é, né? Já aprendi a te esquecer Agora vi o que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa Bota aqui Você fechou Ela chegou Metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí a diferença De menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? A porta que você fechou Ela chegou Metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não né Daí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, acho que não né E na guitarra o xará, ô Rafael Faça o sucesso pra bater nos faredões, Rafinha, só pros apaixonados Zéu nove, Algo Peças, meu parceiro Anderson Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa que pertence a você Se tiver vou colocar na rua, pra o caminhão do lixo recolher Já mandei detetizar o quarto e os lugares que você gostava de ficar Também doei a sua chance, junto com as almofadas do sofá Fiz uma faxina no meu coração, pra apagar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu Na cama mandei botar fogo, e os lençóis eu joguei fora E a sua coxa preferida, é o meu cachorro que se enrola Na cama mandei botar fogo, e os lençóis eu joguei fora E a sua coxa preferida, é o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu tô ficando, é show de bola E a mulher que eu tô ficando, é show de bola Bem melhor que você, viu? Alô, Paulo Prata Meu concurso tô estourado Penso no estoura, mulher Fiz uma faxina no meu coração, pra apagar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava, veja o que aconteceu Na cama mandei botar fogo, e os lençóis eu joguei fora E a sua coxa preferida, é o meu cachorro que se enrola Na cama mandei botar fogo, e os lençóis eu joguei fora E a sua coxa preferida, é o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu tô ficando, é show de bola E a mulher que eu tô ficando, é show de bola Bem melhor que você Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te vi chorar Minha intenção é te fazer sorrir Eu preciso sorrir Eu preciso sorrir